Como é que surgiu a ideia de colocar oito pessoas em um carrinho só? Bom, surgiu a partir da primeira corrida que teve no Rio Verde, na rua ao lado da minha casa Uma equipe lá foi com um carrinho com quatro pessoas e na próxima a gente já teve a ideia de fazer o V8 Esse com oito pessoas E aí como é que faz para todo mundo se equilibrar, evitar o tombo? Ter um treinamento antes? Ele é um carrinho bem estável, ele é um carrinho dos mais estáveis que tem, ele tem bastante estabilidade Ele sai um pouco de traseira na curva, porque ele chega a 90 por hora com as oito pessoas Mas não precisa ter um treinamento, não é só o piloto, tem que saber tocar Eu sou eu que sou o piloto, eu que mando no freio aqui, nas viradas, tiver que virar, tiver que tombar, tudo culpa a mim Então a responsa é dos dois, né? A responsa é dos dois, só que daí nós nos enquadramos tão bem que eu gostava que ele vira lá, eu seguro Ele retorna, eu solto de novo, daí eu seguro de novo, conforme o que ele faz lá eu vou E aí no final a gente tem um cavalinho de pau com ele ainda Para ficar mais animado ainda Sim, para ficar mais animado Sim, para ficar mais animado E aí no final a gente tem um cavalinho de pau com ele ainda O que é isso? 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 O que é isso?